Vamos falar de coisa boa, o seguinte, a gente estava conversando também que você é um cara novo nessa safra de apostadores, de criador de conteúdo, criador de informação de qualidade e a gente conversou também que você tem um treinamento, como é o nome do treinamento? Treinamento Mestre das Apostas. Eu queria que você falasse como funciona esse treinamento, o que está disponível nesse treinamento para a galera que está em casa e que vai nos acompanhar depois que esse podcast ficar gravado, vai os cortes também. Como é que funciona, Raoni, o treinamento do Mestre das Apostas? Show, vamos lá. Quando eu comecei a produzir esse treinamento, eu sempre pensei muito na questão, tanto que ele tivesse uma qualidade, tanto para o apostador profissional, que já tivesse experiência, mas também principalmente para quem está iniciando. Tive todo esse cuidado. Então, nele eu ensino do básico ao avançado. Começo ali na introdução, onde eu vou apresentar para os alunos as casas de aposta, os principais mercados, o que são odds, a questão da caderneta, como você dá aquela aquecida na sua conta para evitar problema de caderneta, cadastro. Toda essa primeira parte do meu treinamento é para aquele aluno novato, que nunca teve contato com as apostas, e para que ele já possa se familiarizar, saber fazer um depósito, ter a consciência de que você não pode fazer um depósito na casa de apostas sem antes confirmar sua identidade, que muita gente faz e às vezes acaba perdendo o dinheiro. Então, começo com essa introdução do basicão, para que o aluno possa se familiarizar com tudo, e depois vou começando assuntos mais, conteúdos mais desenvolvidos. Falo de gestão de banca, a importância de você não misturar o dinheiro da sua banca com o dinheiro que você utiliza para a sua vida social, a importância de você dividir a sua banca em unidades, porque a gente é cansado de saber que o pessoal gosta do tal do alun, de dar um alun danado, então quebra muito a banca, então friso muito essa questão da gestão da banca, de você... caramba, eu estou tendo uma bad run, tem gente que quer dobrar a unidade para recuperar, então eu digo, galera, manter o foco, gestão. Então, introdução, gestão de banca, ensino como fazer as pré-análises, como eu busco valor em uma entrada, onde eu busco informações, tanto no futebol como no futsal, que é muito... no futsal, galera, é muito difícil você encontrar informações na internet, diferentemente do futebol, que você entra num site, tem estatística ali de... Joga no Google, acha, né? De tudo, né? Você joga no Google, encontra ali sites excelentes. No futsal, galera, não existe essa realidade, então eu ensino ali onde eu vou buscar as informações, informações assim, que realmente vão agregar valor na sua bete. E no módulo 4, que para mim é um dos módulos mais importantes, é onde eu vou estar ensinando ali todas as metodologias, todas as estratégias, toda essa malandragem que eu adquiri ao longo desses seis anos, né? Como apostador, então ensino tudo ali bem direitinho, tem operações ao vivo, explicando as estratégias, porque eu entro em cada situação, assim, eu pensei muito em fazer esse treinamento de uma forma bastante didática, para que quem esteja vendo, aluno que esteja vendo, ele consiga absorver da melhor maneira possível. Também falo também muito do mindset, porque a gente sabe que a vida do apostador, o dia a dia do apostador é muito tenso, né? Está naquele ganha, perde, então você tem que ter um mindset, um psicológico muito forte para que você entenda, porque às vezes você vai fazer entradas muito boas, e às vezes você pode pegar uma sequência ruim e pode ficar nervoso, querer fazer alguma loucura, mas se você está ali com o mindset focado, treinado, você viu ali sua planilha, caramba, fiz aqui cinco entradas, todas tinham valor e tal, mas você tem essa consciência que às vezes você vai passar por um momento ruim. Então, falo bastante também essa questão do mindset e no final também ensino o pessoal a seguir bons profissionais. Por exemplo, do jeito que você monta uma carteira de ações, você também pode montar uma carteira de tipsters. Então, também ensino, às vezes o cidadão tem muita vontade de trabalhar com apostas, mas ele não pode acompanhar o jogo, então ele quer seguir tipsters. Então, ensina ali como buscar pessoas de qualidade, etc. Não indica ninguém, mas... Como você faz esse filtro, né? Exato! Como você faz esse filtro, para que você procure sempre bons profissionais.